E a história do jornalismo roraimense é tema de um livro que será lançado nesta sexta-feira na Assembleia Legislativa de Roraima. A obra é resultado do trabalho de mestrado da jornalista Cineida Correia. De autoria da jornalista Cineida Correia, entre as páginas do tempo é o resultado do trabalho de seu mestrado. A obra revela em detalhes histórias dos jornais impressos entre 1907 a 88. Eu procurava muito saber alguma coisa sobre a história de Roraima e tinha muita dificuldade de encontrar porque a gente não tinha acesso a essa informação, a esse conhecimento, principalmente da história mais antiga. Então foi dois anos que eu fiz essa pesquisa em dois estados, eu fiz aqui em Boa Vista e eu fiz no Amazonas, eu fiz em Roraima e no Amazonas essa pesquisa. É uma pesquisa muito extensa, eu cataloguei cada um dos exemplares, cada um dos jornais, mostrando quem trabalhava nele, o que o jornal falava, qual era a ligação política, porque a maioria dos nossos jornais começou e terminou por causa de um político ou da política. E é uma pesquisa muito legal para quem gosta de memória, para quem gosta de história, está preservando um pouco da história do nosso jornalismo. Durante a pesquisa, Cineida fez algumas descobertas, como o primeiro manuscrito que foi encontrado ou esquecido entre páginas de um livro antigo, até reportagens políticas que marcaram a história de Roraima. Tem muitos exemplares de jornais aqui que não constam na história escrita por outras pessoas que já fizeram pesquisas em Roraima e que eu encontrei, são exemplares únicos e a pessoa vai poder conhecer um pouco da história desses jornais, então tem muita coisa interessante que dá para saber aqui no livro. A programação de lançamento é organizada pela Superintendência de Programas Especiais da Assembleia de Roraima. Conforme Pablo Sérgio, o mês da mulher é uma oportunidade de dar espaço às produções femininas. Um livro muito importante, faz um registro histórico das produções dos jornais de um período importante da história de Roraima, então nós decidimos incluir o lançamento desse livro na programação em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, por isso que nós estaremos fazendo esse evento lá no Hall da Assembleia na sexta-feira. Ainda de acordo com ele, a programação voltada à mulher se estende durante todo o mês de março. Faremos amanhã de autógrafos, onde a jornalista, escritora, jornalista Cineida Corrêa estará dando autógrafo, fazendo um resumo da literatura dela e o nosso presidente Soldado Sampaio e os demais deputados também estarão presentes, abrindo assim as atividades do mês da mulher que a Assembleia vai realizar. O lançamento do livro Entre as Páginas do Tempo está marcado para essa sexta-feira, a partir das nove da manhã, no hall de entrada do Poder Legislativo, abrindo as homenagens da Assembleia ao mês da mulher. A medida é uma forma do Legislativo incentivar produções culturais do Estado, como explica a diretora de Relações Institucionais da Casa, Adriana Cruz. A ideia do presidente e deputado Soldado Sampaio é, nos próximos dias, lançar um edital, abrindo o espaço dessa casa e fazendo um grande planejamento, uma agenda anual, com a participação dos artistas que têm interesse em disponibilizar para a sociedade a sua produção cultural, aqui no nosso espaço Maria Luísa Vieira Campos, que é um espaço destinado a abrigar essas movimentações culturais do Estado de Roraima.